Oi gente, aqui é a Ana Luíza do Emid Books e eu espero que esteja tudo ótimo aí com vocês. Se tu é novo aqui, seja muito, muito bem-vindo. E hoje a gente vai fazer aqui a tag dos signos, porque eu adoro pesquisar coisas de signos e quando eu vi essa tag, na hora assim, eu pensei que eu precisava trazer pra cá. Na verdade eu quero começar pedindo desculpa aqui pra vocês, porque eu fiquei sabendo, né, que vocês também acham que eu me mexo demais quando eu gravo os vídeos. Não sei se todos aí acham, mas eu coloquei lá no Instagram uma, tipo, aquela caixinha de perguntas, sabe? Eu ia falar enquete, mas não era enquete, era caixinha de perguntas, perguntando o que vocês queriam que eu melhorasse e teve gente, tipo, os conselhos de vocês, sabe? Teve gente falando que eu me mexia demais nos vídeos e eu sei que eu faço isso, gente, tá? Mas é algo que não é voluntário, é completamente involuntário, isso não acontece só quando eu tô gravando, isso acontece também quando eu tô falando com as pessoas, normalmente, assim, conversando, eu me mexo muito. Teve gente que já discutiu, assim, comigo sobre isso, mas realmente eu quero pedir desculpa pra vocês se isso incomoda. Eu tô fazendo o possível que eu possa pra ficar quietinha aqui e não me mexer, mas é bem difícil, sério mesmo. Pra mim é bem difícil, mas eu tô fazendo o que eu posso e, então, desculpa se isso incomodar, mas eu tô tentando melhorar mesmo. E eu também quero agradecer que a gente tá nos 500 inscritos, já passamos, né, nos 500 inscritos. Gente, eu tô muito feliz, eu nunca imaginei que chegaria nisso. Quando eu comecei nisso, eu achava que ninguém ia se inscrever, de verdade, eu tinha esse pensamento. Então, a gente tá em 500 inscritos em 4 meses de canal e eu tô muito, muito feliz. Quero agradecer muito a cada um de vocês que sempre tá aqui interagindo comigo, isso me deixa muito feliz, de verdade. Então, galera, essa tag eu vi, não foi aqui no YouTube, eu vi no Instagram literário, é o Instagram Diário de uma Leitora. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, quem quiser ir lá conhecer. Mas eu vi essa tag lá e eu achei muito incrível, eu quis muito trazer aqui pra vocês. Então, já se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo se tu já tinha visto essa tag em algum lugar, se tu já viu lá no Instagram também, do que que vocês acharam, né, dos livros, das respostas e tudo mais. E compartilhe com os amigos o vídeo, curte aqui pra ajudar, né, no canal, no crescimento e tudo mais. Então, vamos lá começar essa tag. A tag vai funcionar, que é um livro pra cada signo, no caso. E o primeiro é Capricórnio, que é um livro que quer muito, mas está esperando baixar o preço. E pra essa eu vou colocar O Príncipe Drácula, da Darkside, eu vou deixar a capa aqui do lado pra vocês conseguirem ver. E esse livro tá sempre quarenta e poucos reais e ele é a continuação de Jack, o estripador, que tá aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ele é a continuação desse aqui e eu quero muito, gente, essa continuação, porque eu gostei demais desse primeiro livro. Então, eu queria muito, né, ler o resto. Não sei se vai lançar toda a série aqui, mas são quatro livros, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos. São quatro livros. E eu quero muito continuar essa série, gente. Eu sou apaixonada pelo primeiro livro e todo mundo diz que o segundo é muito, muito bom, mas ele tá sempre quarenta e poucos reais. Então, eu tô esperando uma promoção no site da Darkside pra eu poder comprar. Agora é Aquário, um livro que te fez sair da zona de conforto. Gente, lembrando que vai ter link de todos os livros aqui na descrição. E também eu vou deixar as perguntas pra quem quiser usar ou alguma coisa assim. As perguntas vão estar tudo aqui na descrição pra vocês. Então, o Aquário, um livro que te fez sair da zona de conforto, eu coloquei nesse Inteligência Positiva. Eu não sei falar esse nome, gente. Eu falava Chaminé. Xad Chaminé. Eu acho que é assim, tá? Me corrija se eu estiver errada. Mas esse livro aqui, ele não é tipo um livro de história, realmente. Ele é um livro mais... Acho que dá pra se dizer didático, assim. Ou aplicações e tal. Ele fala sobre os sabotadores da nossa mente. Eu fiz bastante marcação aqui de marcar texto nesse livro. Mas foi o primeiro livro, assim, que eu li que realmente não contava uma história, sabe? Era um livro que ele realmente vai... Claro que eu já tinha lido outros livros didáticos da escola e tudo mais. Mas esse aqui realmente é um livro que eu comprei, que eu gostei da ideia. E foi até minha psicóloga que recomendou. E eu gostei, assim, da história não, né? Mas, tipo, do conteúdo e tudo mais. Eu fiz bastante marcação. É um livro que traz um conhecimento muito bom sobre os sabotadores que a gente tem. E o que, às vezes, nós mesmos nos impedimos, né? De chegar nos nossos objetivos. E eu gostei bastante de entender mais esse lado teórico, né? Da coisa, realmente, como funciona. Foi bem interessante. E foi a primeira vez que eu li um livro assim, né? Então, pra mim, foi bem fora da zona de conforto. Agora, do Signo de Peixes. Um livro cujo protagonista te fez sonhar acordada. Eu confesso que eu não entendi direito esse tópico. Mas eu coloquei o livro pra recomeçar, né? A protagonista é a Anastácia. E, gente, esse livro aqui é da Paula Alexandra. Gente, eu esqueci de falar. E tem resenha também, vou deixar nos cards. Mas, gente, esse livro aqui... A protagonista desse livro me fez sonhar, no caso, porque... Ela me fez sonhar com uma versão minha diferente, sabe? Eu não sei se é isso que o tópico de peixes ali quis falar. Mas foi isso que eu fiz com o tópico. E é isso, tá? Mas... Essa protagonista me fez sonhar com uma versão nova de mim. Eu sou uma pessoa que... Eu acabo não acreditando muito em mim, na grande maioria das vezes. Grande parte das vezes. E aqui a gente tem uma protagonista que ninguém nunca acreditou nela. Ela mesma precisou de um recomeço pra começar a acreditar em si, na força que ela tinha em si. E acho que a Anastácia me inspirou muito de diversas formas. Eu sou apaixonada dessa protagonista. Ela é realmente uma inspiração, uma admiração pra mim. E, com certeza, ela me fez sonhar com uma versão muito melhor de mim. E uma versão muito melhor de muitas pessoas, né? Das pessoas em geral. Pessoas que consigam recomeçar, que consigam superar seus medos. Que consigam acreditar em si. E que consigam ser luz pra outras pessoas, né? Porque a Anastácia foi luz pra muita gente. Eu sou apaixonada dessa protagonista. Se vocês ainda não leram o livro pra recomeçar, não sei o que vocês estão fazendo aqui. Eu já recomendei esse livro 10 mil vezes nesse canal. Leiam o livro pra recomeçar, é maravilhoso. Assistam a resenha, porque esse livro é tudo de bom, gente. Sério, muito perfeito. E agora, Ares. Um livro que te fez passar raiva. Então, eu vou colocar o segundo livro de uma série. Que é a segunda temporada de Minha Vida Fora de Série. Gente, o que que aconteceu aqui? Eu amei o primeiro livro. Eu sou apaixonada no primeiro livro dessa série. E chegou no segundo. Aconteceu um negócio aqui. Que desde que aconteceu esse fato, eu só passei raiva o resto do livro. Sério. Passou o livro inteiro. Eu querendo que desse alguma consequência a isso, sabe? E não acontecia nada. Nossa, eu passei muita raiva, gente. Muita raiva mesmo. E eu acho que eu só continuei essa série. Porque esse livro aqui, nossa, foi o pior pra mim. Sério mesmo. Aí, eu continuei a série pra ver se melhorava. Eu sei que vai sair um quinto livro da série esse ano. Não sei se vai ser esse ano ou se vai ser ano que vem. Mas vai sair um quinto livro da série. E eu não vou ler, gente. Porque eu gostei do final do quarto livro. E eu sei, eu imagino já como é que vai ser o quinto livro. E se for como eu imagino e como tudo aponta, eu vou passar muita raiva. Eu vou passar muita raiva que nem o segundo livro. Então, assim, esse livro aqui com certeza me fez passar raiva demais. Uma amiga minha me disse, ela já tinha lido antes de eu ler, que esse aqui eu não ia gostar. E realmente, gente, não deu certo. Agora, signo de touro. Um livro que você abandonou porque te deu preguiça. Então, gente, Crime e Castigo, tá? Do Dostoyevsky. Vou deixar a capa aqui pra vocês. Liz, nem terminei o primeiro capítulo. Eu olhei pro tamanho daquele livro. Eu disse, hum, acho que não. O livro nem era meu, era do meu pai. Mas, assim, gente, o primeiro capítulo não engajou pra mim, sabe? Não deu certo. Não tava entendendo nada do que tava escrito ali. Eu tava com um monte de livro que eu tava com vontade de ler, sabe? Então, eu fiquei com preguiça de ler aquele livro que é grosso, 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 grosso. É enorme. E agora o de Gêmeos. Livro que você ama e odeia ao mesmo tempo. Então, não sei se vocês já sabem, mas eu e o Orgulho e Preconceito temos uma relação de amor e ódio, tá? Eu vivo dizendo aqui que eu gosto muito dessa história. E realmente, eu gosto muito dessa história. Eu acho uma história muito incrível. Mas, o que que é a nossa relação de amor e ódio? O livro é finíssimo. E eu levei um tempão pra ler, gente. Um tempão pra ler esse livro. Porque, nossa, eu achava muito arrastado. Eu não sei se era porque eu era muito novinha. E a escrita da Jane Austen é meio difícil mesmo. Porque depois eu li outro livro dela. E a coisa já melhorou, sabe? Eu engajei super na história e gostei demais. Mas, na época, eu não entendi quase nada do livro, sabe? Eu achei muito, muito difícil de entender. Muito difícil a compreensão. Eu assisti o filme. E com o filme é que eu fui entender realmente a história. Quando eu li o livro, eu não entendi quase nada. Mas, eu gosto da história hoje em dia. Até porque com o livro eu consegui entender... Com o livro, com o filme eu consegui entender melhor. E agora, Câncer. Que, pra quem não sabe, o meu ascendente é em Câncer. Sim, gente. Eu sou muito ligada nessas coisas de signo. Então, nem falei pra vocês. Mas, o meu signo lunar é Capricórnio, tá? Mas, o meu ascendente é em Câncer. Livro que te fez chorar. E, pra quem ainda não sabe. Porque não viu a última resenha do canal. Que vai estar nos cards. Pra quem quiser ver. Ecos foi um livro que me des... Desvastou. Desvastou. Porque eu não sei falar, gente. O livro que me destruiu, tá? O livro que me destruiu totalmente. Gente, que livro pra chorar. Sério. Eu não sei se é porque eu sou muito emotiva. Eu sou completamente emotiva. Eu choro por qualquer coisa. Cai uma coisa no chão que eu não queria que caísse. Chorei. É, mais ou menos assim. Mas, gente. Ecos é um livro que, nossa... É muito tocante. Tem umas partes tão difíceis de ser lida e ser aceita. Que foi assim que aconteceu. Assim, assistam a resenha, tá? Vai estar aqui nos cards. Assistam a resenha que eu fiz com todo o amor e carinho do meu coração. Mas, gente. Que livro incrível. Que livro pra chorar. Que livro que nos destrói e depois nos constrói de novo. Que livro maravilhoso. Sério mesmo. E agora, Leão. Um personagem com autoestima elevada. Foi difícil, confesso, pra achar um personagem que se encaixasse exatamente nesse contexto. Mas eu encontrei uma que, mais ou menos assim, achando uma brecha, eu consegui colocar. Que foi a Madeleine de Pecar nas Grandes Mentiras. Gente, não é nem que a Madeleine tenha uma autoestima muito elevada. Mas é que ela é aquela pessoa que, se ela decidir que ela consegue... Gente, ela consegue. Sério. Não pode dizer, assim, pra ela que tu não consegue fazer tal coisa, tu não pode fazer tal coisa. Que daí sim ela vai lá te mostrar que ela pode, que ela consegue e que tu tá errado. Sabe? É uma personagem que ela não... Como é que eu posso te explicar? Que ela não tem medo, sabe? De fazer as coisas. Ela decide o que ela vai fazer e ela faz. Ela não se limita. Ela não põe limites em si mesma. Ela decide o que ela quer fazer. E azar de quem quiser limitar isso pra ela. E agora, Virgem. Um livro que te ajudou a organizar a sua vida. Podemos falar de realmente um livro de organização? Eu acho que podemos, né? Porque é isso que eu fiz. E vocês viram que eu tô sempre achando um brecha nesses negócios de book tag, né, gente? E eu vim falar aqui de por que eu leio, que é um livrinho de organização que faz tempo que eu queria falar dele aqui pra vocês. Então, né, já aproveitei. Gente, esse livro aqui, ele traz várias perguntinhas sobre livros. Ele traz, tipo, histórias com o início já escrito e dizendo pra te escrever o final dessa história. Olha, é muito legal. Eu tô achando aqui a parte que eu mais gosto. A parte que eu mais gostei. Faz pouco tempo que eu comecei a usar ele. Mas, olha, gente, é um mapa-mundo. E tá escrito, marque no mapa os lugares que você já visitou nos livros. Então, aqui, ó, tu vai fazendo os pontinhos nos lugares que os livros se passam, sabe? Os lugares que tu vai conhecendo. É muito legal. Olha, quais ingredientes você misturaria para criar um livro perfeito? Ó, então aqui tu vai escrevendo. Eu vou fazendo essas atividades aos poucos. Mas eu gostei demais. Até aqui a gente tá falando de signo. Tem aqui, ó, pra te colocar o personagem que tu acha que seria de cada signo. Eu achei muito legal a proposta desse livrinho. E tem várias perguntas bacanas, várias atividades legais. E eu organizo muito as minhas leituras, as minhas ideias das leituras aqui nesse livrinho. Então, faz tempo que eu queria falar dele pra vocês e já aproveitei essa tag pra isso. E agora, Libra. Um livro que é seu crush. E pra quem ainda não sabe, um livro que tá sendo meu super crush no momento. É Mindhunter, do John Douglas e do Mark. Eu nunca vou aprender a falar esse sobrenome. Ous Shaker. É isso aqui, gente. É isso aí. Vocês sabem que eu tenho um problema com o sobrenome de autor. Mas Mindhunter, gente, pra quem gosta de criminologia, que livro maravilhoso. Sério, tem série dele na Netflix. É um livro incrível. Eu fiz várias marcações dele. Porque, assim, ele vai falar dos bastidores, das maiores investigações do FBI. E é maravilhoso. O John Douglas é um cara super, super inteligente. Ele desenvolveu técnicas de interrogar suspeitos. Assim, nossa, muito incrível, gente. Sério. O cara é mestre na coisa. E eu amei esse livro. Eu li ele super rápido. Uma narrativa super rápida. E tá, assim, um dos meus favoritos. Sério. Eu não pensei que eu fosse gostar tanto desse livro quanto eu gostei. E agora chegamos em Escorpião. Pra quem não sabe, eu sou escorpiana. Um livro caliente. Um livro sensual, né, gente. E pra essa categoria, eu coloquei Um Beijo à Meia-Noite, da Heloisa James. Gente, o romance de época, normalmente, é mais sensual, né. É difícil o romance de época que não seja mais sensual, assim. Só os da Jane Austen, eu acho mesmo. Mas os outros que eu li, todos tinham um pouco. E, gente, a Heloisa James superou. Sério. Eu nunca tinha lido um livro que tinha tanta cena sensual, assim, que nem esse. Apesar disso, a história é muito boa. Eu não sou uma leitora que me incomoda com isso. Que me incomoda, né, com esse tipo de escrita nos livros. Mas, eu gostei bastante da história. E a Heloisa, assim, ela usa e abusa dessa parte, sabe. Meu último signo aqui, Sagitário. Um personagem muito festeiro. E pra esse aqui, eu trouxe o Zeca, de Confissões de uma Garota Excluída. Uma amada um pouco dramática, da Thalita Rebouças. Gente, o Zeca, ele é um cara que ele curte muito festa. Não só festa, ele é festeiro em todo lugar, sabe. Todo lugar que ele chega, parece que vira uma festa. Porque ele tá sempre fazendo as pessoas sorrir, sempre fazendo as pessoas levantar astral, essas coisas assim. O Zeca é maravilhoso, gente. É um dos melhores personagens desse livro, é o Zeca. E ele adora uma festa. Sim, adora uma festa. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, comentar aqui o que vocês acharam, se vocês já leram alguns desses livros. E também compartilha com os amigos, né, pra gente levar a literatura pra cada vez mais pessoas. Se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de todas as novidades que vai tá rolando por aqui. Se tu ainda não me segue lá no Instagram, não conhece a página do canal, vai tá tudo linkado aqui embaixo. Tem várias dicas incríveis lá pra vocês. E é isso. Um beijão no coração e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.